Estamos na fase de votação dos projetos de orçamento participativo da Junta de Freguesia de Arroios e o que aconteceu foi que os proponentes decidiram vir divulgar as suas propostas e fazer apelo ao voto. Estas atividades são promovidas pelos proponentes e neste caso o que aconteceu foi que pediram o apoio da Junta de Freguesia de Arroios para divulgar os seus projetos. Está apontada também uma próxima ação no mercado de Saldanha. Portanto vamos vender também os projetos do orçamento participativo no mercado 31 de janeiro no próximo sábado às 10h30. Eu sou proponente de 4 projetos que têm a ver com os mercados da freguesia por isso achei por bem e interessante estarmos neste local que é o local próprio para fazermos a divulgação não só para os próprios comerciantes como as pessoas que possam votar e que são projetos que na minha ótica são interessantes. Temos mais ações, a próxima será no próximo sábado no mercado 31 de janeiro. Deixamos aqui também o convite a prestarem atenção à Arroios TV e às notícias da Arroios TV porque vão com certeza surgir outras ações de divulgação nas quais as pessoas da freguesia e não só podem conhecer melhor os projetos que estão a votação e são projetos muito, muito variados e votar naqueles projetos com que se identificam.